Oi gente, muito bem-vindos ao meu canal e aqui eu sempre compartilho pesquisa de preços de diferentes lojas e variedades e o nosso vídeo de hoje é de pesquisa de preços na Casa de Bahia. Eu espero que goste, se gostar, deixa aquele like, inscreva-se no meu canal. Muito obrigada pela sua ajuda e vamos conferir os produtos. Eu vou começar, pessoal, por esse armário multiuso Fruteira Polyman Móveis Solis com duas portas. Eu estava custando R$ 275 e agora está custando R$ 259 ou até R$ 5, de R$ 51,80. E agora vamos conferir os próximos produtos. R$ 259. IAAG Móveis Solis com duas portas. E agora vamos conferir os produtos de preços de preços de preços de preços de preços de preços. E agora vamos conferir os produtos de preços de preços de preços. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E antes de ir mostrar o próximo produto, já deixa aquele like, inscreva-se no meu canal. Muito obrigada pela sua ajuda e vamos usar o próximo produto. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Dizingas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E antes de irmos para o próximo produto, deixa aquele like, inscreva-se no meu canal E aqui eu sempre compartilho pesquisa de preços de diferentes lojas e variedades Muito obrigada pela sua ajuda Legenda Adriana Zanotto 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 E é isso meus amores que eu pude compartilhar para vocês Eu espero que tenha gostado Se gostou, deixa aquele like, inscreva-se no meu canal Muito obrigada e até mais Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto